Vamos, vamos, zagueiras, vamos lá Vamos lá E vamos juntos cantar Mais uma vez Vamos, zagueiras, vamos, vamos, zagueiras Vamos, vamos lá E vamos juntos cantar Pai Pai Nosso que estás no céu Santificado Seja o teu nome E venha a nós o teu reino E seja feita A tua bondade Pai Meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci Que o teu amor Será por mim Será por mim E seja feito assim Pai Pai Meu Pai do céu Meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci Que teu amor Será por mim Será por mim Será por mim E seja feito assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos das nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de tudo mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dê-nos hoje a vossa paz Tchau 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 Tchau